A dança mais embalada É uma mistura, campeira, no pé a gente sentiu Solto da sede ele veio, foi meu pago quem pariu Nosso andando, solta espaço, quando cê dança bugiu Gosto de ver a cordeona, num bugio bem chacoalhado Dá uma coceira nos castos, cê vai trotando o marcado O gaiteiro puxou o fôlego, retorce pra todo lado Até mesmo as solteironas, não ficam sem namorado O bugio do folhe solto, no rádio a gente escutou É um bugio do comunismo, seu lugar também marcou O bugio pra presidente, alguém um dia lançou E eu sou mais um bugiozinho, que a Neste Pampa chegou O bugio namorador, pra bugia deu uma aliança Tem o bugio bagunceiro, que nunca foi de confiança O tal bugio satisfeito, vive batendo na pança Por favor abram caminhos, que eu sou um bugio criança Meu povo todo já sabe, que o bugio é dança quente Saltam bugio da fronteira, com sua mãe é diferente Faz a alegria dos bailes, é contagia o vivente Sendo pra cantar bugio, com roubo é passo pra frente E as solteironas, com sua mãe é diferente Obrigado.